Olá novamente, vamos continuar então a tabela hash, vamos ver agora como pode ser implementada uma tabela hash com encadeamento. Geralmente a forma mais fácil, mais simples é implementar usando um vetor de listas, em alguns casos você tem um vetor de ponteiro de nós encadeados, então a lista é implícita, ela existe, você não enxerga ela diretamente, em alguns casos você tem realmente uma classe lista, mais simples do que as normais, porque você não precisa de todos os métodos. Os elementos geralmente são um par do tipo chave-valor, ou seja, a chave, no caso de um cliente, poderia ser o CPF e o valor são todos os dados do cliente, incluindo até o próprio CPF, nome, endereço, etc. Então, dado uma chave, a intenção é que você recupere o valor armazenado, associado com essa chave. E cada elemento tem um nó em uma das listas no vetor de listas. Então vamos usar essa abordagem e pensar. Então como é que funciona a criação? Na criação você armazena a capacidade e aloca, porque você cria o hash com uma determinada capacidade, e você vai alocar o vetor de listas com essa capacidade. Então geralmente aí você tem já uma classe lista mais simples, mas já implementada. A inserção, você calcula o hash da chave, usando a função de hash que foi determinada, então cada problema pode ter uma função de hash específica, função de resto, por exemplo. Você, na lista, você pega aquela lista no vetor de hash que está associada à posição lá na tabela, lembra? Tabela é o seu vetor de listas. Você quer uma lista apenas. Então nesse passo aqui, você está pegando aquela posição, a lista que está naquela posição. Você verifica naquela lista se já não armazenou um elemento com aquela chave. Se armazenou, geralmente você vai gerar um erro. Se não, você vai pedir para inserir. Aqui nós estamos com a insere no fim, porque geralmente é mais fácil de implementar que a insere no início. Não importa aqui. Geralmente você vai colocar as colisões no fim. Mas pode ser que você prefira as colisões no início. Então aqui é irrelevante se a insere é no fim ou no início. O importante é que você insira na lista. E as duas formas mais fáceis de inserção são início e fim. Bom, algumas considerações. Aqui eu estou pegando a referência do elemento que está nessa tabela. Não estou fazendo uma cópia. Ou seja, essa lista não é uma cópia. É um ponteiro para a lista que está lá ou uma referência. Estou alertando isso porque dependendo da forma que você implementar, você tem que estar atento a isso. E a outra observação é, o que vai acontecer se você tentar inserir dois elementos com a mesma chave? Para alguns problemas, isso é razoável e aceito. Para outros, não. Então, o que vai acontecer quando você for buscar e tiver dois elementos com a mesma chave no regio? Vai devolver o último? Vai devolver o primeiro? Vai devolver os dois em um vetor? Então, pense no problema para poder responder isso. Então, aqui nós estamos considerando o comportamento mais padrão. E o comportamento mais padrão é não inserir se já estiver lá. Mas, pode ser que isso depende do problema. A recuperação de informação. Eu acho a posição. E faço a busca em uma lista. Então, aqui, lembre-se, tabela posição é uma lista. Eu uso o método de busca dessa chave. Se eu não encontrei, essa busca pode retornar um não encontrado. Lá no método de busca, a gente retornava menos um. Então, não encontrado aqui pode significar menos um. Então, o fato é, eu tive uma informação que não achou. Se eu não achei na lista, eu gero erro. Retorno que não encontrou. Se não, eu faço a ação com o valor associado a esse elemento. Que foi resultado da busca. Num hash, é comum, além da inserção e da busca, você ter alteração. Você vai alterar o endereço de um cliente, por exemplo. Então, você faz a busca e altera o valor. Perceba que os códigos de alteração e recuperação são muito parecidos. Na prática, você faz uma busca e a ação efetuada é a alteração do dado. Uma pergunta é, o que acontece se o elemento não estiver na tabela? Você está pedindo para alterar o dado de um cliente que não está na tabela. Vai inserir ou vai gerar um erro? Depende, novamente, do problema. A remoção na tabela hash com encadeamento é muito simples, porque basta que você solicite a remoção na lista. Então, você pede para remover o elemento da lista. Faz a busca. Se não encontrar, apaga. Se não, remove o elemento da lista. O redimensionamento também é bastante simples. Você recebe uma nova capacidade, que, obviamente, deve ser maior que a anterior. Para fins práticos, nada impede de você redimensionar para uma lista menor, mas vai aumentar colisões. Então, você aloca o novo vetor de lista e para cada elemento que está atualmente na sua tabela hash, ou seja, você vai ter que percorrer o vetor da tabela hash, e para cada posição percorrer a lista, e fazer a inserção na nova tabela. Aí, você muda a nova capacidade e apaga a tabela anterior, e sua tabela nova vai ser essa tabela que você alocou agora. Então, é isso. Percebam que, uma vez que você tem uma lista com os métodos implementados, é muito fácil fazer tabela hash com encadeamento. No nosso próximo vídeo, falaremos de hash com endereçamento aberto. Então, vamos lá.